Oi, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre a persistência, mais uma das competências dos empreendedores de sucesso, segundo a pesquisa do Dr. David McClellan. Dentro dessa competência tem três comportamentos. O primeiro é age diante de um obstáculo significativo. O empreendedor encontra um obstáculo e ele imediatamente começa a pensar o que ele pode fazer para superar esse obstáculo. Diferente de algumas pessoas que quando encontram um obstáculo acabam ficando travados, bloqueados. Então esse é um exercício que você pode fazer de forma consciente. Se você é uma dessas pessoas que quando encontra uma dificuldade, por exemplo, não tem o dinheiro para pagar a folha de pagamento que vence amanhã. É um grande obstáculo significativo, não é? Você pode sentar e chorar, você pode levantar e falar o que eu posso fazer? Será que eu tenho alguma coisa que eu consigo vender a tempo de pagar a folha? Será que eu consigo no banco adiantar algum recebível? E aí você vai começar a perceber que você tem várias alternativas e você consegue colocá-las em prática. O segundo, age repetidamente ou muda de estratégia a fim de atingir um objetivo. O que eu acho importante desse comportamento? Tem pessoas que esquecem do seu objetivo e passam a teimar e insistir num caminho que não está gerando resultado, que não está te levando a esse objetivo. Isso não é a competência persistência do empreendedor. O empreendedor, ele persiste em alcançar o seu objetivo, que tem um forte significado pessoal. Se precisar, ele muda o caminho para garantir que ele chega lá. E para fechar, o terceiro comportamento dessa competência é faz sacrifício pessoal. Quando necessário, o empreendedor tem momentos que ele dá um pedaço de si pelo negócio. Ele faz um sacrifício porque lá na frente ele sabe que vai fazer a diferença e que vai ter resultado. Eu me lembro uma época que nós tínhamos uma dívida muito grande na empresa. Naquele momento, eu percebi que eu precisava vender um imóvel, tirar um pedaço de um negócio meu para colocar no negócio, porque eu tinha certeza que no futuro o negócio ia retribuir. Então, o empreendedor, ele faz sacrifícios. Quantas vezes você já não passou uma noite sem dormir para garantir que você entregasse um produto ou serviço para o seu cliente? Então, isso é um comportamento dentro dessa competência da persistência que é tão importante. E lembre-se, o empreendedor de sucesso pratica com consistência todos os dias. Qual foi a ação de persistência que você fez essa semana? E aí, gostou dessa dica? Então, deixe seu comentário aqui embaixo. Você já se inscreveu no canal? Se você apertar no sininho, você vai ser avisado cada vez que vier um vídeo novo aqui. Uma delícia poder estar aqui. Eu vou adorar também receber um comentário seu com um tema que você gostaria que eu gravasse um vídeo ou uma pergunta. Legal? Obrigada por estar aqui comigo e até a próxima!